Vou soltar a minha voz nesta canção Eu mudo cantar, gritar com emoção Eu vou encantar quem quiser escutar Firme, forte, decidida nada me vai parar É para ti mulher, é para ti mulher que canto esta canção Tu que no olhar transmites o carinho Tu que no sorriso revelas a esperança Tu que nos gestos manifestas a coragem E nas malabras a confiança de lutar Tu que trazes no rosto marcas das pancadas Pancadas que a vida te dá E no coração o amor tão puro O amor tão puro para dar Tu que és maltratada, mal amada e desprezada Tu que passas a maior parte da vida de rua em rua Só peço a cabeça em busca do sustento dos teus filhos Que foram abandonados pelo pai Pai que usa carros caros, roupas só de mar Pai que está perdido no piso Pai que não quer saber se os teus filhos mudam Se os teus filhos comem, se os teus filhos dão É para ti mulher Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON É para ti mulher que sofre com agressões do lar É para ti jovem grávida abandonada É para ti jovem que deixou-lhe estudar para trabalhar Que tem que cuidar de um filho que tem pai E não quer assumir Levanta a cabeça mulher Levanta a cabeça mulher Não te deixes levar pelos fracassos da vida Toda mulher é forte e corajosa Não te desanimes mulher Levante a cabeça, segue em frente Aposta na tua formação Continua a sonhar Traça o objetivo E sou assim serás uma mulher Uma mulher despeitada Uma mãe com os teus filhos E a mãe que todos precisam É forte por...